E salve meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Chico e pra quem me conhece, eu também sou o Chico Beleza, eu vou dizer pra vocês hoje o Top 1 Ione BR e é o nosso querido, nada mais, nada menos que Jean-Carlo Mago Dias, brincadeira, não sei se é Dias, mas é Jean-Carlo, fechou? Vamos ver aqui o Jeanzinho, então na pegada, vamos ver como que o menino se movimenta, o que ele faz diferente Ele tá vendo que o seu Ionezão brabo aí, ele tá vendo aqui de Conquistador, Triunfo, Lenda da Espontaneidade até a Morte Vendas e Vigorantes e Revitalizar, fechou? Mas olha pra vocês que eu tô fazendo 20 horas de lives diárias na Twitch, 20TV Barra X, vamos bater o recorde mundial E também que meu curso está disponível para os senhores, beleza? Então aproveitem aí o valorzinho do meu curso Essa primeira semana vai estar 30% off, cara, beleza? Então aproveita aí, faça suas cobras Até o dia 9 eu vou manter ali nesse valorzinho de 30% off, fechou? Até o dia 9, 10, algo em torno disso aí, fechou mais um dois? Então tamo junto, mano, e vamo aqui de gameplay, sem muita conversa, sem muita ladainha Ele vai dar lixo, o que ele vai fazer aqui? Vai dar um lixezinho, né? Aí, Jeanzinho God, mano Deu um lixezinho ali Perfeito Tá ali já com Lâmina de Dora Um salve aí pro Sandmar, pro Akael, pro Gabriel, tamo junto Nossa, muito dano, hein, velho? Vamos ver o que o Jeanzinho consegue fazer com diferença com esse boneco aí, mano Vai pro Armando aí do jeito que dá, como dá e do jeito que dá, né? Nossa Ai, vai doer O Ofinho ali jogando muitíssimo bem Bora ver aqui Ai Toma bombinha Fica esperto, meu lixezinho Já chega pra lá pra já ficar espertinho Jeanzinho tá farmando, nossa, muito dano, cara Nossa, Zigão Vai ser sulado, Jeanzinho? Não, não Tá em casa, papo Tá em casa Vai ter que dar B Esse pai não vai ter muito o que fazer Vai perder o Wave mesmo Vai ter que ir com essa Wave aqui Nossa, perdeu muita, muita Wave, hein Vamos abrir aqui o mapa, ó Tá level 4, Zigão Enquanto Jeanzinho Tá level Início do level 3, basicamente Né? Mas a gente tem que levar em conta agora Tipo assim, ele vai pegar 4, possivelmente Mas O Zigão ainda tem toda essa Wave pra farmar, né? Beleza? Então ele pegou 4 Mas o Zigão vai pegar 4,5, basicamente aqui Então, tipo assim Tá muito atrás, entre aspas, ali na experiência, beleza? Mas talvez ele consiga pegar a Killzinha aqui, hein Nice Aí já diminuiu um pouquinho mais Beleza Botou ali bem pro bot Pegou já uma assistenciazinha Vamos vendo aqui, mano Deixa eu botar aqui na tela do Jeanzinho Pra gente poder ver As coisas que estão acontecendo Ai Nossa, Zigão só na Só na bulinança, hein, mano Nossa, muito dano ali Na hora que ele volta No momento que a A Negócio é proca, né? Nossa, muito dano A marcazinha dele proca Vai farmando bem Lembra que o Jeanzinho ele tá top 1 Pelo League of Grafts Beleza, rapaziada? Beleza Ai Vai morrer o Gragão? É Grongos ali foi de base Gragão tomou muito, muito dano Tô movendo aqui, mano Ai Vai pra lá Tomou já uma pavor ali Cara, é muita Bulinação essa lane Contra as Ziggs, cara Os Ziggs tá toda hora Na pegada Na pegada Na pegada Tô movendo aqui, mano Beleza Fechou ali Certo vampírico Fechou também duas adagas Nice Tô movendo aqui De olho aqui De olho na play, mano Beleza Ai Tomou uma Tomou uma jaripada Ali Certozinho vampírico Pra ter um sustainzinho Em lane Ótima Atemização Será que ele mata o Ziggão? Caramba Que dano foi esse, irmão? Matou Cara O que ele tá falando No gravador Eu não falo com o chat Falo, mas alguma coisa Relacionada ao jogo Algo que tenho que responder Entendeu? Tá, guys É Vai demorar ali Mais ou menos Até uns 8,55 8,56 Pro Ziggão chegar na lane Então dá tempo do Do Janzinho forçar Uma barriguda Quem sabe até uma segunda Se ele tiver disposição Aí, mano E parece que ele tem Vai forçar Segura aqui Sem muita dificuldade Mas aí o Ziggão Quebrou ele ali Mas vai dar Vai dar Deu, deu O Ziggão ajudou ele ali Ó, que parou O Janzinho só quer puxar o wave O mais rápido possível Tá vendo? O foco do Janzinho Era só puxar o wave Ele fez ali com o objetivo De puxar o wave Porque ele já conseguiu Tudo que ele quer aqui Tudo que dá pra ele conseguir Ele já conseguiu Bota fé Não dá Não dá Mais que aquilo ali Naquele momento Obviamente Então agora A wavezinha ali Voltou ali Mano O som tá muito alto Tá de boa Nossa, tá muito alto o som Cara Vocês nem avisam nada Tá estralando Mano Que isso Aí Na chat Né, mano Aí Na chat Fechou ele a A A greva do Berserk Foi pro Zelo Então repara que tipo O Cetro Vampírico ali Foi mais só por causa Do sustain mesmo Rapaziada Ele necessitava de algo Pra poder se manter na lane Precisava desse sustain aí Cachorro Que isso, cara Muito dano, velho Cara Que isso, mano Ele não tinha E A ult dele não reseta Quando ele mata, né Não Ele não tinha ult ali ainda, né Que isso, cara Ah, mas aí trollou Aí trollou Aí trollou Aí deu emocionada Aí deu uma completa emocionada Mas tá mudada ainda, cara Cara Ele tá dando um danozinho Com esse boneco aí Na pegada, hein Rapazi Zelo na mão Vai forçando aqui Terceira 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 barricada A gente tem dois mortos lá Só tem Só que pode estar A mídia É a Lilia E o Ziggs Na real Eles podem estar ali Pelo drag também Pode estar em qualquer lugar Na real pelo drag Acho que não tem como, né Ah, não Tem sim Deixa eu botar aqui Meu óculos É quem é o Ione É o Giamago Nice Muito dano Ali no Zigão Cara, olha isso, mano Muito, muito dano Cara, que Ô, mano Que dano animal é esse, cara É muito estranho Tipo, ver ele no início Não conseguindo Jogar contra o Ziggs Porque o Ziggs é uma linha Com muita punição Tá ligado E agora, tipo Ele dando o snowball completo Não é? Vocês não acham estranho, mano? Ih, mas aí Hum Ok Flechou o espaço Vivo, hein Não, vai Não sei, na real O espaço até mata Meu Deus Conqueror Procando Que maravilha, hein, mano Meus amigos Que que é Wilson, mano Caçamba, velho Mano, faz parecer Ser fácil, né, mano Isso que tá com 2k e 200 na bag, beleza E tem 2k e 500 de gold A mais do que o Ziggs, mano É muita coisa, mano Vai forçando aqui agora A primeira torre Dois dragzinhos Garantindo pro time dele Toda a rapaziada Tá pelo bot lá Vamos ver o que ele vai fazer Vai rotando ali pra lá Sempre que você estiver Splitando Tem que tomar Tipo assim Tem que ver onde tá a rapaziada Pra você não acabar Não tomando Pra você não acabar Tomando o gan Aqui da rapaziada Tá ligado Sempre que você estiver Splitando Tem que tomar muito cuidado Que isso, cara Meu Deus Que isso, mano E já matou Dois solo, velho Beleza, mano Cara Me desequilibrou A fila por completo Que isso, mano Desequilibrou A fila por completo, mano Vamos ver aqui Quanto de gol Ele tá na frente ali Do zigão Tá com 3k800 na frente Do zigão, mano 3k800 É muita coisa, mano Muita coisa Não é pouca coisa não, irmão É muita coisa, brother Muita coisa Muita coisa mesmo, irmão Hum, o spawn vai ser Caetado, hein Ok Jogou Jogou bem Dá-lhe A Vanezinha também Jogou ali o Dream Conseguiu jogar direitinho Repara Por mais que a A Vanezinha seja um 4 Se o Janzinho errar A Vanezinha consegue matar ele Tá ligado Jogar tipo em alto nível É mais ou menos isso Vai forçando já que A torre do bot Disseração não vem da onde Perfeito Vou forçando aqui agora As torres aqui do Nexus Sem muita historinha, hein O que é isso? O que o Gragão fez ali? E Giamago aí garantindo ali Top gold do time 10k de gold Garantindo a vitória, cara Que fruim Lisinha, mano Giamago jogou O finíssimo nesse jogo, hein Mano Parabéns aí pro Janzinho Só no Dali, rapaz Irmão, vocês que estão Se inscrevendo no canal Vai aparecer meus outros Vai aparecer outros vídeos aqui Maravilhosa coisa ali Pra vocês Se não é inscrito no canal Se inscreve Rumo aos 90k Estamos bem perto Muito obrigado por ter certeza de vocês Mano, tamo junto Meus lindos E os meus mais sinceros E singelos Valeu, irmão